Olá, sou Carlos Henrique Paiva, sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e com sua ajuda eu gostaria de tratar sobre os dilemas do Sistema Único de Saúde. O SUS, o Sistema Único de Saúde, nasce das lutas pela redemocratização do país a partir da segunda metade da década de 70. Ele traz uma ideia central que é de garantir o acesso ao serviço de saúde mediante o direito. No entanto, a gente precisa reconhecer que essa ideia central, ela se vê constantemente ameaçada. De maneira que a gente tem, de um lado, uma ideia muito interessante e uma realidade que aponta em sentido contrário, que até contrapõe. Por que isso acontece? Por que a gente tem um sistema de saúde que não consegue ainda se realizar em sintonia com a sua ideia original? Seria impossível a gente garantir o direito à saúde? Se sim, qual é a saída? O que a gente deve fazer? Se o direito à saúde, no entanto, ele ainda é alguma coisa, digamos, realizável, o que nos falta fazer para ter um sistema de saúde compatível com a sua proposição original? Para responder, eu preciso da sua ajuda.